hambúrguer feito em casa, então nós fazemos assim ó, a gente prepara, pega uma massa, faz um, compra uma carne moída, sem gordura nenhuma, bota um pouquinho de sal e alho, de preferência o arisco, que não tem pedra, como essa marca aqui a gente pega, bota dentro do setor plástico, vai para o bolo se não tiver, bota aqui dentro, aperta, o excesso a gente gira, peraí, o excesso a gente gira, é porque eu não peguei no tamanho certo de fazer, não requer prática nem habilidade, os outros que eu fiz sem ser filmado ficaram melhor, ai muito engraçado o que aconteceu agora, que coisa, bom é isso aqui, depois de tirar a rebata, tá, daí eu vou fazer o outro para ver se eu tenho mais sorte que esse, aqui nesse mesmo saco, eu vou botar o outro mais para cá, tá, daí, então, faz de conta que eu já tirei aquela rebarba ali, rebarba é aquilo que sobrou da rodinha, né, aperta, ele não fica perfeito porque eu não sei fazer direito ainda, mas eu quero dizer para vocês, né, tira essa rebarbinha aqui e passa para outra bolinha, depois a gente faz assim, ó, tá tudo bem com eles, faz de conta que tá tudo bem, a gente separa bem um do outro, dobra, depois faz os próximos, depois bota tudo dentro do saco plástico e quando o seu filho estiver com fome, você faz uma, ou então pode fazer bife para o almoço, é uma coisa econômica, é carne moída, você manda moída na hora, né, e essa peça aqui que eu tenho há muitos anos, modelador de hambúrguer, a metalúrgica JS, ela é encontrada nas melhores casas do Hammond que vende produtos de gastronomia, essa aqui é da JS, mas a DAC também vende, nós representamos essas empresas, então, a carne moída, você compra num açougue bom, né, pode ser um patinho, manda moer na hora, pede para tirar toda a gordura, então, é isso aí, muito obrigada, e se qualquer coisa vocês, é, me adicione no canal de vocês, não, vocês botem no meu canal, vocês botem no meu canal aí, vocês me coisem no meu canal, tá, valeu! E aí